Quando eu escrevi relatórios, enfim, foi a Cielo. Ele montou uma grande posição, acho que é de novo, né? Não tem certo e errado na bolsa, é o que você dorme tranquilo com as suas ações. Ele foi pra abaixo de dois reais, né? Quase dois, acho que, não sei se foi abaixo, dois reais. Bem próximo, né? E ele comprando, 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 convicto. Foi baixando o preço médio dele, o preço médio dele chegou perto ali do... Mas, por exemplo, acho que uma das nossas divergências, eu já concordei muito mais com isso no passado, quando eu escrevi relatórios, enfim, foi a Cielo. Ele montou uma grande posição, acho que é de novo, né? Não tem certo e errado na bolsa, é o que você dorme tranquilo com as suas ações. Mas, ele montou ao longo dos últimos quatro anos, uma posição bem grande em Cielo. A gente começou ali nos sete reais, sei lá, alguma coisa assim. Poxa, a ação foi pra abaixo de dois reais, né? Quase dois, acho que, não sei se foi abaixo, dois reais. Ficou bem próximo. Bem próximo, né? E ele comprando, 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 convicto. Hoje o papel já tá quase, quase seis reais de novo. Foi o preço que ele começou a comprar lá atrás. Então, assim, quando você faz as coisas com convicção, ele foi baixando o preço médio dele, o preço médio dele chegou perto ali dos três reais. Então, hoje, poxa, tá com um ganho bem representativo na carteira. E lá atrás, eu também, poxa, não sei, acho que tá meio exagerado esse movimento, tal, tal, tal. Aí, eu fui pra China, no final de 2019. E a hora que eu olhei, aqui não tinha nem chegado o QR Code ainda, 2019. Ninguém comprava pro QR Code ainda. Não tinha. Não tinha. Foi logo depois ali da pandemia, esse monte de live, que começou a surgir. Aí, quando eu cheguei na China, e eu vi que até o morador de rua pedia esmola com o QR Code, eu falei, meu Deus. Ah, você foi pra China? Fui pra China. Ah, tá. Achei que sim, deixei nem em China. Não, 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 não. Eu fui pra China, assim, dois meses antes da pandemia explodir. Por sorte, né? Que bom. E aí, eu tava em Hong Kong, depois fui pra Hong Kong, enfim, eu tava em Shenzhen. E aí, eu vi ali o morador de rua, né? O mendigo pedindo dinheiro, e não era... Lá, eles não trabalham mais com dinheiro. Nem tem mais. Até assim, talvez moedinhas e tal. E o QR Code? E eu falei, o que é isso? Aí, eu fui escanear, é o QR Code da conta que ele tem no WeChat, que é um super app, que é tudo que a gente veio ouvir depois de Magazine Luiza, que ninguém entendia. É um super app, não sei o quê, em que você tem o WeChat ali, que você troca mensagem, lá não tem o WhatsApp, né? Boa parte das coisas do Ocidente são proibidas lá, principalmente quando tem gente na internet. Tinha que usar um VPN lá. E ali, você tem a sua conta bancária, você faz o supermercado, você literalmente vive dentro do aplicativo. Aí, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, a Cielo tá bem ferrada. Esse é o futuro, porque você vai pro Oriente, China principalmente, você vê o que vai acontecer no Ocidente daqui cinco anos, com algumas modificações ou outras. E aí, eu voltei e falei pra ele, eu falei, pai, eu acho que a empresa, pode ser realmente que ela tenha uma vantagem competitiva muito forte por ter os bancos por trás, mas assim, eu acho que teve uma mudança estrutural tão grande no setor, né? E ele, legal, filha, escutei, mas vou continuar comprando, porque eu acho que a empresa tem algumas fortalezas muito particulares e dessa guerra ela vai sair vencedora. Falei, tá bom. E aí, assim, estourou pandemia, eu falei, putz, eu vou vender. Estava ali meio que no zero a zero. Se perdi, perdi muito pouco, assim, era pouco da carteira. Eu vendi pra comprar outras coisas previdenciárias que estavam despencando na época. Me desfiz de algumas coisas que eu tava em prejuízo também. Aproveitei pra dar uma limpada. E voltar pro meu foco de, não, deixa eu comprar empresas que já são consolidadas. E ele comprando, comprando Cielo. E quer dizer, eu deixei de perder dinheiro, ganhei dinheiro com outras coisas. Hoje, ele tá ganhando bastante dinheiro com Cielo. Então, quer dizer, divergimos na tese de investimento. Cada um foi pro seu lado com o seu dinheiro e os dois ganharam dinheiro. E o mais importante é cada um ter convicção. Você tinha uma convicção, seguiu ela e só partiu a outra. Exatamente. Às vezes, assim, né? O investidor fala, putz, eu devia ter seguido o meu filho. É verdade. Você devia. Porque é aquela vozinha da consciência, do anjinho conservador que tá ali falando pra você, né? Então, acho que é importante as pessoas seguirem suas convicções. Mas o investidor não tem convicção se ele não tiver um caminho muito bem delineado. E focar. Acho que paciência, a gente chama de PDP. Prioridade, disciplina e paciência. E a gente chama de PDP.